Música Catarina, passamos de bola, neste caso, o micro. Hélder Reis, deixa-me dizer-te que, mal chegaste, já me roubaste os cartões. É o que eu tenho para dizer. Roubaste-me os cartões desta entrevista que eu agora vou fazer. Já estás a boicotar o meu trabalho. Tu és um desorganizado. É o jet lag. Meu Deus. Olha, tu és tão boa que já tens preparado a entrevista desde ontem. Com certeza. Portanto, não precisas de cartões para nada. Mas não queria deixar passar isto em branco. Está bem? Dizeste para milhões de portugueses. Espalhados pelo mundo inteiro que já conhece. E o Hélder Reis agora ao Vivi Acores. Bom, vamos então falar da Páscoa. E não há Páscoa sem folar. E por isso mesmo, aqui em Boticas, obviamente que a tradição terá que ser mantida. Aqui temos vários convidados. Ora bem, já sabem que eu, para nomes, não sou grande coisa. Por isso, vou ter que recorrer à minha cábula. Portanto, do meu lado tenho a Rita, deste lado tenho o Luís Rodrigues e aqui tenho a Maria do Carmo, que daqui a pouco vai estar mais tempo à conversa com o nosso Hélder Reis, mas que deixa aqui assim uma espécie de água na boca, não é, para explicar este folar, não é, que também faz parte de um forno comunitário. Sim, exatamente. O forno é meu, é um forno regional, ainda há lenha. Então não é comunitário, é seu? É meu, é meu. É o meu trabalho diariamente, a trabalhar neste forno. Muito bem. E, portanto, vocês são os responsáveis, não é, também por fazer com que um folar gigante, a partir das 6 da tarde, hora que tem que estar pronto, fica então ali, como é que chama esta rua? A rua 5 de Outubro. A rua 5 de Outubro, não é? Fica então bem compostinha com o folar gigante, que pode ser então distribuído por toda a gente que por aqui passar. É sábado e aleluia, portanto, há que festejar com a alegria que a Páscoa merece. Portanto, este folar é composto por quantos ingredientes, gente tão grande? Muitos mesmo, são 150 quilos de farinha, 1500 ovos, 20 e tal quilos de manteiga, depois mais fermento e mais o sal. Rita, e também, claro, os enchidos. Sim, os enchidos, não podiam faltar, claro, os enchidos do porco. Quanto tempo é que demora este folar a ser feito? Cerca de 6 horas. Cerca de 6 horas, e quantas mãos é que foram precisas para fazer o folar? Estamos 6, 7 lá em baixo a trabalhar na fábrica, e ainda estamos a fazer, estamos a metade, e temos que acabar para as 6 horas ainda. As 6 horas tem que estar prontinho, a ser quentinho, não é? Portanto, aqui é só uma pequena amostra daquilo que vai poder ver a partir das 6 da tarde, mas aqui já temos alguns exemplares, não é? Sim. Agora imagina isto em tamanho grande. Em tamanho grande. Vai ter maior assim, ou seja, assim desse tamanho, esta largura, vai ter aproximadamente todos juntos 70 metros, 70 ou 80 metros, são 350 quilos de folar, é o que nós vamos ter aqui. Muito bem. Muito obrigada, então. Daqui a pouco continuamos a conversa. A Maria do Carmo também vai falar sobre os workshops que aqui vão ser feitos com o Helder Reis mais à frente do nosso programa. Entretanto, continuamos a celebrar com música e de novo no palco José Alberto Reis.